Olá pessoal, cá estou eu para mais uma review. Eu sou o Sérgio da Ganita Sportive e hoje a nossa análise vai para as Salconi Endrofin Pro 3, a placa de carbono mais prestativa e competitiva que vendemos em loja, mas já lá vamos, começamos por falar das características técnicas e depois no final já percebem para quem é que isto está idealizado. Parte superior, uma malha de tecido único, eu chamo isto mais uma rede, é provavelmente a sapatilha mais transparente que eu vi até hoje, reparem como é uma rede, ou seja, é toda ela perfurada, isto tem que ser o máximo de frescura possível, por isso leve também, é muito maleável, com a língua também ela bastante perfurada, reparem na parte superior estes enormes buracos unidas na lateral, com o formato típico da Salconi Form Fit, para assumir tudo o que é os contornos do formato do nosso pé, e cá atrás um ligeiro chassi, nada de plásticos, é um tecido algo mais reforçado aqui na zona do calcanhar, para dar um pouco mais de sustentação, mas reparem como é maleável e também ele bastante fino. No seu interior a palmilha é constituída pela mesma espuma do amortecimento, ou seja, Power de NPB, palmilha também, este Power de NPB é a espuma mais leve, mais macia, mais suave e também com maior retorno de energia, é aquilo que eu pressiono e ela rapidamente retorna ao seu ponto original, muito, muito retorno de energia nesta espuma Power de NPB, inserida no seu interior a famosa placa de carbono aqui da Salconi, que torna difícil dobrar a sapatilha, mas quando largada dá aquela enorme chapada, aquela enorme propulsão, como eu recentemente mostrei num vídeo, o disparo, quando é largada e fletida esta placa de carbono, quando se deixa a enorme propulsão que ela oferece. Na base, borracha XT900, muito fina, mais fina ainda 1mm do que na versão anterior, tudo o que for reduzir gramas é o que se pede, e depois com este formato, para ter maior aderência na largada do sol, ou seja, um pouco mais de tração, e depois tudo o que for possível, reduzir gramas, zonas que não são de contacto, retirar espuma para tirar gramas é o que se pede, e depois como está referenciado aqui, aqui na própria placa, o sistema Speed Roll, aquele efeito pneu para uma melhor transição desde o calcanhar até a parte da frente. É isto, as características técnicas do produto, para quem é que isto está idealizado, para corredores altamente experientes, altamente competitivos, que tenham tempos absolutamente brutais, a 10km, menos de 35 minutos, a 21, menos de 1h15, ou em maratona, pelo menos, menos de 2h30, é para quem procura um sapato maximalista, de perfis de amortecimento mais alto, 39.5 atrás, 31.5 à frente, 8mm de Europa, e quer algo prestativo, sem ser minimalista, ou seja, com muita suavidade e proteção aos impactos. Com um PVP muito alto, 250€ de preço de venda a público, e com um peso de apenas 195 gramas, no número 41, ou seja, sapato com todas as características de um produto altamente competitivo, para atletas altamente experientes, com uma postura corporal correta, e que querem um sapato para competir, ou seja, uma sapatilha feita para quebrar recordes, para correr nos dias de prova. É isto, a Chalconi Endrofin Pro 3, qualquer dúvida já sabem, é perguntar, eu estou cá para ajudar e para responder. Até o próximo vídeo, um grande abraço!